Olá, querido ouvinte do ProFootball, tudo bem com vocês? Eu sou o Davis Chiodini, você deve estar estranhando eu iniciando esse podcast que começa sempre com a voz característica e a chamada clássica de Antony Curti. Mas como vocês devem saber, Antony Curti nesse momento está nos Estados Unidos, a trabalho pela ESPN, cobrindo lá em loco, vai cobrir em loco a final da NFC e também irá cobrir o ProBow. Então, faremos esse podcast numa dinâmica um pouco diferente, foi a maneira que a gente encontrou de não deixar você, nosso espectador, sem o podcast dessa semana falando do recap dos jogos do Divisional Round. A forma que a gente encontrou foi colocando o Curti fazendo inserções pré-gravadas e a gente dessa forma vai tentar conciliar. Então, não estranhe a dinâmica diferente, é desta forma que vai acontecer. Mas diga aí, Antony Curti, diga aí dos Estados Unidos como estão as coisas por aí. Olá, Davis, olá aos nossos ouvintes. São uma noite e meia aqui em Miami, de segunda para terça-feira. A gente ia para São Francisco hoje, mas como não haverá nenhuma atividade do São Francisco Florentires na terça-feira, nem coletivo de imprensa, nem nada, a gente achou melhor ficar mais um dia aqui em Miami, que é a cidade do Super Bowl 54. Seguimos com a cobertura, cobertura para quem quiser acompanhar, está aí na ESPN Brasil, na ESPN, SportsCenter, até no futebol no mundo, a gente vai entrar no bate-bola. Enfim, está bem legal, passando bastante informação, passando bastante as histórias dessas finais de conferência e o pós-Divisional Round, certo? Então, Davis, fala um pouco de amenidades para começar esse negócio. Já estou com saudade de você e dos nossos ouvintes, né? E queria dizer que nada disso seria possível sem os nossos ouvintes. Não só a minha presença aqui, que as outras plataformas fazem parte, mas também o crescimento da NFL, né? Fazer com que uma cobertura dessa seja possível só faz sentido uma cobertura contingente para assistir essa cobertura. E eu acho que o podcast é uma ferramenta muito importante para manter essa chama viva, não só na temporada, nos playoffs, mas também na intertemporada e vem muito conteúdo legal por aí. Falando de amenidades um pouco, meu querido David Shodini, você sabe que hoje eu acabei pilotando um carro aqui que é uma coisa impressionante. Aliás, a gasolina aqui nos Estados Unidos é uma coisa muito, muito mais barata, né? Proporcionalmente. Eles usam aquele sistema imperial, aquela maluquice, mas mesmo assim fica mais barato, né? E convertendo para real também. Então, cara, dá para acelerar sem medo, né? Claro que dentro dos limites da lei, né? E aqui as pessoas dão seta, aqui as pessoas dirigem bem, eu não fico puto no trânsito, é uma coisa maravilhosa. E tirando um cara que está dirigindo uma Ferrari hoje, quase bateu na gente. Mas tirando esse cara aí, que eu brinquei até em uma das passagens que era o Brian Schottenheimer, chamando o ataque do Céu dos Socos com o Russell Wilson, eu acho que o povo aqui dirige muito melhor e todo mundo tem que aprender com isso, tá bom? Ah, que legal, que legal, Anthony. Bacana saber que você está andando aí de carrão em Miami, tomando um sol, vai voltar mais moreno. Espero que você esteja maneirando nos donuts, que é uma coisa que, senão depois você fica torrando na academia. Eu lhe conheço, você é um homem vaidoso, é um homem que gosta de se cuidar, cuidar da sua imagem. Também sinto sua falta aqui no Brasil para gravarmos. Gravarmos em dupla é muito mais interessante, mas é importante estarmos dando um jeito de colocar esse podcast no ar para as pessoas possam ouvir. Falando sério agora, um pouquinho, a gente vai para São Francisco amanhã, começa na quarta-feira, eu estou muito ansioso, não é o que a gente vai falar sobre, mas para ver as coletivas de imprensa do Kyle Shanahan, porque ele está dando aula nas coletivas, está bem legal de assistir e de ler depois a transcrição dessas coletivas. Falando especificamente sobre isso, Davis, São Francisco, Forinaires e Minnesota Vikings deu a lógica, e o Minnesota Vikings derrubou o New Orleans Saints, mas não teve futebol americano para derrubar também os Forinaires como favoritos. Sobre esse jogo do lado de Minnesota, a gente até teve como pauta do League hoje por que os Vikings acabaram perdendo. Eu acho que não é uma coisa só. A gente tem a questão da linha ofensiva, que acabou não sendo tão física como poderia. Acho que o Minnesota já que encontrou essa identidade com o Dalvin Cook, com o play-action, acho que seria ideal se o Minnesota trouxesse jogadores físicos para o miolo da linha, sobretudo. Esse miolo que já era deficiência um tempo atrás, deu uma melhorada, mas tentar replicar um pouquinho o que o Tennessee Titans fez. O Tennessee Titans contratou, por exemplo, o Roger Safford, que veio dos Rams e deixou um buraco enorme lá em Los Angeles. É um jogador que está mostrando fisicalidade nessa pós-temporada. Tentar buscar também o Minnesota alvos, como eu posso dizer assim, não nem alvos, mas força física nas trincheiras para reforçar essa identidade. O Kirk Cousins, a meu ver, não teve problema. Não foi o problema, não foi ele especificamente. A gente, o Kirk Cousins é o Kirk Cousins. Mas ele não pipocou, nem nada do gênero. A interceptação, inclusive, foi muito mérito do Richard Sherman. O David chegou até a mencionar no Twitter no dia. Então, é uma questão de que os Frenars são um time melhor. Os Frenars são um time melhor. Eu acho que isso ficou bem evidente na partida de sábado. O primeiro tempo foi um pouquinho mais complicado do que a gente esperava, até, em termos favoritivos. Mas no segundo tempo apareceu um ataque de San Francisco correndo muito, muito, muito com a bola e correndo bem com a bola. O Caio Scherner finalmente parece ter aprendido a lição em relação aos Superbosco e T1. E agora o jogo terrestre virou a vedete dele, a menina dos olhos. Concordo, concordo bastante com você, Kurt. Acho que faltou o que ao Minnesota Vikings? Faltou ter um plano B. O Minnesota Vikings era um time, claramente, sem um plano B. Encaixando o jogo corrido, colocando o Kirk Cousins em bootleg, esse tipo de coisa, a situação dele ficaria mais fácil. Mas da forma como o time foi para o jogo e foi neutralizado, em especial, no segundo quarto em diante, ficou claro que o time não tinha mais ferramentas para enfrentar o San Francisco 49ers. Os 49ers com uma linha defensiva que conseguem, por si só, parar o jogo corrido, proteger os seus linebackers, que é muito importante, parar o jogo corrido e criar pressão. O Robert Seller fez uma coisa muito inteligente que já é comum dele, usar aquela formação wide nine, em que os edges jogam bem abertos na ponta da linha de scrimmage. Com isso, ele limitou o Kirk Cousins à saída do pocket, o bootleg, o rollout do Kirk Cousins. O Richard Sherman, como você falou, teve uma grande partida, o trabalho de press dele, naquela interceptação para cima do... Adam Thielen foi muito bom, muito bem feito. E aí, a verdade é bem o que você resumiu. Os 49ers são um time melhor que o Minnesota Vikings nessa temporada. O Kyle Shanahan é um cara muito inteligente, parece que está um passo na frente dos adversários durante o jogo, nos ajustes e tal. O George Kittle, nesse jogo, não teve grandes números, mas foi fundamental nos bloqueios e servindo como isca. Então, é importante ressaltar isso, porque às vezes, se você olha só o box score, fica parecendo que o Kittle não teve um grande impacto nesse jogo, pelo contrário, teve sim. Então, São Francisco, um time mais regular durante toda a temporada, um time muito bem ajeitado, em que cada peça sabe muito bem o que fazer, conseguiu sair com uma vitória mais tranquila do que eu esperava. O Jimmy Garoppolo, novamente, muito bem em terceiras descidas em situações cruciais. Então, tudo isso foram chaves para o São Francisco 49ers vencer e conseguir avançar para a final da conferência. Eu acho justo um time que mostrou tanto durante a temporada que esteja na final da conferência. É, Davis, e passando para o próximo jogo, restam muitas perguntas. O que aconteceu com os Ravens, se o Lamar Jackson pipocou ou não? Obviamente, essa narrativa vai aparecer, porque ele jogou mal na pós-temporada do ano passado contra os Chargers. Ele também tem um histórico positivo nos bowl games, nos jogos de pós-temporada, por assim dizer, no college football. O ano que ele venceu o Heisman foi em setembro e outubro, praticamente. Ele venceu o Heisman depois daquela partida contra a Florida State e morreu nisso. No final da temporada ele teve alguns jogos ruins e em bowl games o Lamar nunca fez muita coisa de a gente abrir os olhos. O que acabou fazendo ele ganhar aquele Heisman foi no início da temporada. E na temporada regular da NFL, em novembro, ele ganhou o MVP. Então foi mais tarde na temporada do que aconteceu com o Heisman, por exemplo. Por conta disso e por conta de outros motivos, mas porque a narrativa está muito fresca, esperava-se mais o Lamar Jackson na pós-temporada. Em parte, eu acho que a culpa é um pouco dele, porque foram três turnovers. Fica difícil você vencer uma partida de pós-temporada com três turnovers, ainda mais quando o seu adversário não comete nenhum e quando o seu adversário faz pontos após o turnover. Eu fiz uma coisa que o TNC fez muito bem e conseguiu capitalizar rápido, conseguiu derrubar o favorito rápido, fazer os Ravens ficarem desconfortáveis. Para mim, o grande segredo foi esse. Também não quero bater de novo na tecla e passar pano, porque vai parecer que eu estou passando pano, mas tem que dar o braço a torcer e dar o mérito para os Titans, porque eles souberam ir na jugular dos Ravens e ir na jugular rápido. Eu acho que isso foi a coisa mais importante, fazer o jogo ficar 14 a 0, deixar os Ravens desconfortáveis em primeiro quarto, coisa que eles não passavam fazia muito, muito tempo. E aí os Ravens tiveram que abrir o leque aéreo, sobretudo. O Greg Roman desistiu do jogo terrestre, eu pessoalmente acho que ele errou. Cheguei a mencionar isso na transmissão, que você não vence um jogo passando a bola 50 vezes com o Lamar Jackson, porque você deixa de fazer o que ele faz de melhor, que é correr com a bola e executar read option com o jogo terrestre. O Gus Edwards, por exemplo, foi negligenciado nessa partida. O Mark Ingram, beleza, não estava saudável, mas o Gus Edwards fez uma boa temporada, estava com uma média alta de jardas por carregada, dava para ter usado mais o jogo terrestre e não ter entrado em pânico e ficado no plano de jogo original. Agora, quanto à defesa do Baltimore Ravens, desculpa a honestidade, querido ouvinte, mas vocês sabem que a gente é honesta, foi uma piada. Novamente, não estou tirando o mérito do Dark Henry, ele tem muito mérito, mas foi uma piada em outros aspectos também, porque o Ryan Tannehill fez o que fez em poucos passes. Acho que o problema não é só ceder quase 200 jardas por carregada, por carregada é ótimo. Daqui a pouco ele vai ter 200 jardas por carregada, mas 200 jardas corridas por Dirk Henry. O problema, para mim, é tomar passe do Ryan Tannehill, porque se você toma 200 jardas terrestres e impede que o adversário faça pontos e seja produzido produtivo na red zone, coisa que o Tennessee faz muito bem, inclusive é o melhor time da NFL em conversão de touchdowns na red zone, você segura o rojão. Dá para tomar 150 jardas, por exemplo, mas do jeito que foi, foi feio. Jogando em casa, com duas semanas de descanso, foi feio. É uma defesa com talento, isso não deveria ter acontecido do jeito que aconteceu. Exatamente, Antônio Curte, concordo com você. O que o Tennessee Titans fez foi colocar o Baltimore Ravens em situações desconfortáveis, tirar o Baltimore da sua zona de conforto. Não posso confirmar isso, acho que a gente nunca vai saber, mas eu tive um sentimento de um pouco de salto alto pelo lado de Baltimore, um pouco de já ganhou, um pouco de... Ok, está vindo aqui o Cid 6, o time que ganhou nove jogos durante a temporada. Nós somos o Baltimore Ravens, liderados por Lamar Jackson, e tal, e tal, e tal. Claro que confiança é bom, mas confiança em excesso é um problema. E o Baltimore Ravens pecou nisso. Pecou em não entender que precisava voltar para o jogo logo. Eu acho que a decisão do John Harbour em ir para aquela quarta descida no meio do campo, ainda no primeiro quarto, foi ruim. Ah, mas os analíticos, não sei o quê, tudo é uma análise de risco, tudo é uma análise de situação, eu acho que tudo é contexto, números frios, não conseguem expor o que é a situação do jogo e tal. Então eu acho que ali não foi o momento adequado, o time já vinha perdendo de 7 a 0, tomou o Tati Dal logo em seguida, então foram algumas decisões ruins. O Greg Roman também tomou decisões ruins, mas a defesa de Baltimore cedeu muitas big plays, uma coisa que não é comum, e ficou claro que o time depende basicamente no pass rush do Matt Judon, então assim, o Tennessee conseguiu expor as falhas de Baltimore, conseguiu destrinchar o Baltimore Ravens e o pior do Baltimore Ravens apareceu. Mas aí, Kurt, a gente também não pode só falar do que Baltimore fez de errado, né? Diga aí pra mim o que você achou que o Tennessee Titans fez certo e quais foram os méritos dos Titans. Falando do lado que venceu a partida, eu passei uma estatística na transmissão, inclusive, o único time, aliás, são dois times, perdão, só dois times venceram na mesma pós-temporada o melhor ataque da liga em pontos por jogo, a melhor defesa da liga em pontos por jogo. Isso aconteceu em 1988 com os 49ers e em 2004 com o England Patriots. Uns dois anos, esses times, além de terem esse feito, venceram o Super Bowl. É por isso que a gente tem que começar a respeitar o Tennessee Titans. Eu acho que não tem mais questionamentos em relação ao Tennessee Titans. É um grande clichê, mas os clichês existem por um motivo. Pós-temporada é outro campeonato em se tratando de futebol americano, em se tratando de NFL. Porque o momento acaba contando bastante, a força física nessa nossa altura do campeonato com os jogadores já desgastados contam bastante, o jogo terrestre acaba sendo muito importante em clima hostil e fora de casa, que é algo que consegue congelar e cozinhar a defesa adversária. E o Tennessee Titans tem esses ingredientes. Tem o momento, tem o melhor jogo terrestre dessa pós-temporada, tem o MVP dessa pós-temporada até agora, que é o Dirk Henry. É uma equipe com capacidade de vencer Kansas City, até porque já mostrou que venceu Kansas City na temporada regular. Eles jogaram em Kansas City, no Arrowhead, e deu Tennessee. Agora, lógico, a gente não vai mencionar sobre isso agora. Teremos um podcast prévio de finais de conferência e isso é o assunto mais para frente. Falando desse jogo em específico, o que me chamou a atenção para além do Dirk Henry, para além do óbvio, são duas coisas. Um, a defesa de Tennessee marcando individualmente. Não é uma defesa que tem nenhuma estrela. Você não destaca nenhuma estrela na defesa de Tennessee. Tem safeties competentes, o Logan Ryan faz uma pós-temporada acima da média, mas não é uma defesa com pass rusher nível Von Miller, por exemplo. E isso que impressiona, porque a última vez que isso tinha acontecido, que eu me recordo, óbvio que houve outros casos, mas que eu me recordo bastante, em 2006, que a defesa de temporada regular do General Piscos foi, assim, a Detroit do Robocop e a defesa de pós-temporada foi acima da média. Mas tinha o Dwight Frini, tinha o Bob Sanders, que era um dos melhores safeties da NFL naquela época. Então é uma situação diferente. A defesa de Tennessee não conta com nenhuma grande estrela, por assim dizer. E, dizendo isso, tem muito input, tem muita digital do Mike Frabel nessa situação. Ele foi um jogador defensivo na NFL, foi linebacker, então um cara ali no meio do campo que tinha uma certa consciência de jogo, traz intensidade, a defesa na pós-temporada tem que ser muito física e muito intensa. Então tem um trabalho muito bom do Mike Frabel que tá indo pra Foxborough, tá indo pra Baltimore e não tá com medo nenhum. Tá derrotando os gigantes. Muito bem frisado, muito bem frisado. Eu concordo com você. eu acho que ainda acrescentaria uma coisa. O mérito do time ali em saber a hora de ser agressivo, principalmente no ataque. O Arthur Smith, coordenador ofensivo, foi muito inteligente e muito consciente nas chamadas. Ele fez o que a gente costuma dizer na gíria, ele bitolou a defesa do Baltimore Ravens, colocando situações em que ela acreditasse que fosse corrida, e aí sim atacou em profundidade, colocou o Derek Henry no backfield sozinho numa goal line, numa wildcat, e quando você tem um running back como o Derek Henry, todo mundo espera que você vai correr, e aí ele fez um touchdown, um jump pass. Então foi criativo, soube dosar agressividade, conservadorismo, não cometer turnovers, esse tipo de coisa. Então passa muito do mérito do Tennessee Titans, passa por aí. Muito bom, Davis. Então, falando aqui de Houston e Kansas City, do lado de Houston em específico, eu acho que o Bill O'Brien, e assim, a minha crítica não vai ser um oportunismo, nem ser um engenheiro de obra pronta e criticar as quartas descidas. Eu não acho que ele errou, sobretudo na primeira quarta descida, e não ir para aquela quarta descida que resultou em field goal. O jogo estava 21 a 0. Não darei para imaginar que aquela quarta descida mudaria tudo, etc, etc. Não, o jogo estava 21 a 0. Se o jogo estivesse 7 a 0, beleza. Mas o jogo estava 21 a 0. Então ir para o field goal ali, eu não condeno. O fake punt no campo defensivo, aí eu acho que dá para condenar um pouquinho mais. Só que se tivesse dado certo, todo mundo estaria falando bem dessa jogada e como o Bill O'Brien foi ousado, etc, etc. A crítica em relação ao Bill O'Brien não é em relação a essas duas jogadas. Em relação a um processo que já vem acontecendo há algum tempo, o Deixão Watson salvou o Bill O'Brien contra o Buffalo Bills, é óbvio isso, é mais do que óbvio. É só ver as chamadas que foram... Eu mencionei algumas vezes, aliás, eu mencionei muitas vezes dois alvos para o Trinity Hopkins no primeiro tempo, por exemplo, é algo que não pode acontecer. Isso aconteceu contra o Buffalo Bills, é muito pouco. E nessa partida, um time com comando, um time com comando, com treinador, que sabe o que está fazendo, o time não toma uma virada, o time está 24 a 0 e toma uma virada sendo que tem o Deixão Watson de quarterback. Tá? Não tem como. Desculpa, mas isso não pode acontecer. Foi totalmente negligenciado o jogo terrestre na segunda etapa, foi um bumba meu boi total, nitidamente sem comando e assustado. Quando você tem um treinador, você não deixa o time ficar assustado. Times com grandes treinadores não tomam essa virada. Você consegue imaginar o Mike Tonling, por exemplo, em playoffs, tomando uma virada com o time que está ganhando por 24 a 0? Você não consegue imaginar. O Pittsburgh Steel já ganhou do Kansas City no Divisional Round em Kansas City chutando só fio de gol. Então, tipo, sabe, falta treinador. E o Bill O'Brien, eu sinceramente acho que ele é um frio de mão para o Deixão Watson nessa altura do campeonato. Concordo, cara, concordo. Eu não veria o Mike Tonling tomando uma virada dessa. Eu acho que é virtualmente... Impossível é uma palavra muito forte para ser usada, mas improvável. O Bill O'Brien não teve as rédeas do time. O Romeu Crenel mais uma vez mostrando que não consegue encontrar soluções dentro do elenco de Houston. O Travis Kel se deitou e rolou. Na Red Zone a defesa pessimamente armada jogando em Soft Zone que é uma coisa bizarra você ter uma defesa em Soft Zone na Red Zone contra o Patrick Mahomes. então é assim tipo ok, temos vários espaços aqui Mahomes decida aonde você quer colocar a bola. E as decisões que você falou daquele fake punt algumas outras coisas aí que não fizeram sentido algum 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 o Bill O'Brien pelo visto vai se manter em Kansas City desculpa em Houston como treinador mas é é uma pena é um limitador se conseguir se livrar do Romeu Cronel já é um primeiro passo mas ainda é pouco essa comissão técnica limita demais um time que tem um relativo talento mas falando nisso quem ganhou esse jogo precisa ser exaltado também não é qualquer quarterback que consegue sair de um 24 a 0 manter a cabeça manter o foco não se desesperar e ganhar o jogo então curte Patrick Mahomes diga lá bom falando sobre Kansas City meu querido Davis e queridos ouvintes estou com saudade de conversar com vocês estou mandando isso aqui no Whatsapp que coisa maravilhosa falando sobre Kansas City eu tuitei no sábado que eu estava intrigado porque com a ascensão do Lamar Jackson a própria lesão do Pat Mahomes que fez ele perder jogos o Aaron Rodgers ter ido no Arrowhead e o Aaron Rodgers é o Pat Mahomes de 8 anos atrás por assim dizer em alguns aspectos na pirotecnia sobretudo o Aaron Rodgers ir para lá e vencer o jogo a gente ter visto mais perigo do que deveria em relação ao Oakland Raiders ameaçando na divisão no meio da temporada contra o Kansas City Chiefs jogos com menos explosão ofensiva de Kansas City e os Chiefs perdendo para os Texans e para os Titans que naquela altura do campeonato não eram considerados adversários tão fortes assim agora a Tennessee faz a final da conferência e Houston chegou até a semifinal da UFC mas não eram considerados times tão fortes e perderam para os Colts também que nem sequer foram para os playoffs esses jogos como um todo e todo o contexto fez com que parecesse que o Pat Mahomes tinha sumido não se falava mais em Pat Mahomes não se fazia mais memes em Pat Mahomes o Pat Mahomes era a moda do ano anterior eu não sei se era da sua época Davis como criança talvez já fosse adolescente naquela época mas lembro que em 96 97 tinha os Tazos lembra dos Tazos eram aqueles disquinhos que vinham no pacote de fandangos cheetos e etc era uma febre aqui eu lembro quando teve o Tazo do Máscara que tinha Tazo de bronze de prata de ouro e diamante o diamante era mega raro eu tinha um Tazo diamante e tipo o Tazo diamante nossa era uma coisa maravilhosa e o Tazo diamante é meio que o Pat Mahomes no ano seguinte tinha outra febre e todo mundo esqueceu dos Tazos então parecia que a nova febre era o Lamar Jackson ninguém falava mais em Pat Mahomes ele estava lá quietinho arrancou uma folga na primeira rodada contou lógico com a derrota dos Patriots mas arrancou essa folga e venceu New England e New England isso tem que ser dito e venceu a melhor defesa da NFL por jogo não é só vencer um New England que estava meio abatido mas venceu a melhor defesa da liga e quietinho até o Divisional Round e de repente a explosão que teve o time tomando 24 a 0 todo mundo já fazendo um meme que o Mahomes era pipoqueiro que ele e o Lamar Jackson eram fogo de palha e pá 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 e aí chega um Pat Mahomes com 3 passos para touchdown em 3 minutos agitando a sideline falando que tem que fazer alguma coisa especial imediatamente na sequência teve aquele retorno do Michael Hardman deixando o time em posição excelente no campo de ataque e os Chiefs são o primeiro time da NFL a estarem perdendo por 20 pontos e vencerem por 20 pontos numa pós-temporada já é uma das grandes viradas da história dos playoffs da NFL junto daquele jogo do Buffalo Bills contra o Houston Oilers em 1990 junto do Super Bowl 51 junto daquela virada do Jerápolis Colts contra o próprio Kansas City Chiefs do Andy Reid inclusive eu tenho um apego especial a esse jogo na pós-temporada de 2013 porque foi um dos meus dois testes para ser comentarista então tem um mega apego para esse jogo teve uma jogada que o Andy Reid conseguiu um passe longo no meio do campo que ele leu que era Two Men Under e que tinha um espaço entre os dois safeties eu consegui ler isso no teste então imagina primeira vez que eu vejo o microfone na minha frente eu consegui ler isso na jogada mas enfim já acabei divagando então é uma das grandes viradas já da história da pós-temporada da NFL e o Pat Mahomes no seu terceiro jogo de pós-temporada ele não tem um histórico de jogos grandes no college football porque Texas Tech não brigava por absolutamente nada vamos falar a verdade então foi o terceiro jogo grande do Pat Mahomes sem contar a temporada regular que ele fez jogos em prime time etc e existia uma certa pecha do Pat Mahomes ser pipoqueiro em jogos grandes na NFL não estou dizendo que eu acho isso mas eu vi muita gente dizendo isso porque perdeu prime times importantes eu acabei de citar essa derrota contra os Packers neste ano por exemplo então essa virada para o Pat Mahomes para a moral do Pat Mahomes para a imagem do Pat Mahomes e quarterback é imagem também é ser líder também é ser o líder das tropas foi muito importante eu acho que é o melhor quarterback da NFL a temporada do Lamar Jackson não muda esse fato e nunca mudou vocês nunca viram ouvir a gente falar que o Lamar era o melhor quarterback da NFL continuamos batendo na tecla do Mahomes acho que até que o Davis acho que é o Aaron Rodgers mas para mim é o Pat Mahomes e o MVP voltou eu acho que dá para dizer isso é eu concordo com você eu sempre fui contra essa narrativa colocar uma pecha de pipoqueiro no Patrick Mahomes é bizarro o cara que tem aí basicamente está indo para o segundo ano da carreira dele porque no primeiro ano ele não jogou então você colocar uma pecha dessa num cara como que tem tanto talento que foi o MVP da temporada por causa de um ou dois jogos é bizarro sabe Mahomes é um cara extremamente talentoso um jogador dedicado um cara que não tem todo o suporte do mundo em Carcassi principalmente na parte defensiva sendo um pouco melhor mas na temporada passada deixou bastante desejar talvez na temporada passada se tivesse um suporte melhor poderia ter vencido ter ido mais longe do que a final de conferência e está aí o cara o segundo ano dele como titular e está na final da conferência para tentar ir ao Super Bowl acho que o Mahomes é um cara especial ainda acho o Aaron Rodgers o melhor quarterback que eu vi jogar mas acho que o Patrick Mahomes pode sim pensar nisso mas agora falando dos Chiefs os Chiefs não podem cometer os erros que cometeram contra o Houston Texans contra o Tennessee Titans na próxima semana essa virada de 24 a 0 ela tem que ser tratada como uma exceção na maioria das vezes o time não teria força para voltar e buscar um jogo desse não só os Chiefs a maioria dos todos os times o que aconteceu em Kansas City foi uma exceção então os Chiefs precisam minimizar esses erros os drops o time teve muitos drops no primeiro tempo o time teve vários problemas com os special teams no primeiro tempo punt block é Muff do Tarak Hill esse tipo de coisa então não tem como os Chiefs terem outra performance ruim assim no início de jogo e achar que vão ter chance de voltar ainda mais contra um time que conserva bem a posse de bola como o Tennessee Titans então é bom Kansas City Chiefs ficar bem ligado o Andy Reid saiu do jogo com uma cara nada boa e isso é importante é um treinador que sabe que venceu o jogo que virou um jogo duro mas que as coisas não foram bem Kansas City não poderia ter se metido no buraco que se meteu passando para o jogo que fechou a rodada Anthony Kurt tivemos Seattle Seahawks e Green Bay Packers um jogo pegado em que no Lambeau Field tem aquela atmosfera maravilhosa de neve frio aquela atmosfera típica de playoffs então Kurt me dá a sua opinião Aaron Rodgers foi o fator do jogo Bom Dave sobre Seattle e Green Bay eu queria falar só rapidamente sobre o Aaron Rodgers acho que você vai se estender bastante em relação ao Seattle mas eu queria falar uma coisa específica sobre o Aaron Rodgers a gente deu pancada no Aaron Rodgers e com algum motivo porque ele oscilou bastante ele teve bons jogos como na partida contra Kansas City contra Oakland mas houve momentos na temporada que o Aaron Rodgers deixou muito a desejar para o ouvinte ter ideia foram 30 jardas passadas por jogo a menos mas às vezes as estatísticas não contam toda a história as estatísticas não mostram por exemplo 8 jardas que são cruciais no final de um jogo numa terceira descida eu não vou entrar no mérito se foi primeira descida ou não porque a gente está no meio da semana já erro de arbitragem acontece para os dois lados eu realmente não quero entrar nesse mérito porque eu queria falar do jogo do jogo a gente não vai entrar nessa questão de arbitragem quem quiser falar sobre isso beleza mas acho que tem muita coisa rica para falar sobre o esporte em si sobre o jogo sobre o jogo Davante Adams e Aaron Jones tiveram mais de 200 jardas pressão Smith os dois com dois sacks mas é impossível não citar o Aaron Rodgers a importância do Aaron Rodgers para esse time porque 6 de 6 6 passos completos 6 tentados para mais de 10 jardas várias conversões de terceiras descidas o Aaron Rodgers foi o tempero que faltava se o Davante Adams e o Aaron Jones foram o filé mignon e os irmãos Smith por assim dizer foram um bom acompanhamento o Aaron Rodgers foi o tempero desse prato sem esse tempero a comida não ia ser digerida da mesma forma sem esse tempero eu não sei se Green Bay teria vencido essa partida então a presença dele foi muito importante e o poder de decisão dele é muito importante é por isso que a gente não pode descartar nunca um Aaron Rodgers um Tom Brady por mais que eles não estejam jogando bem porque ainda tem algo no DNA dos caras que é diferenciado que faz os meninos serem separados dos homens que é a terceira descida que é o passe longo que é o poder de ser decisivo numa janela estreita e pressionado eu acho que essa é a grande lição que a gente toma estatisticamente não foi um ano bonito para o Aaron Rodgers mas uma final de conferência no primeiro ano com o novo treinador no primeiro ano com o novo sistema ofensivo não importa o que aconteça em São Francisco no domingo já vai ter sido uma temporada especial para ele e para os Packers Exatamente concordo com você a gente nunca nunca pode descartar um cara como o Rodgers o que ele fez no primeiro tempo em especial praticamente garantiu que o time tivesse uma tranquilidade no segundo tempo uma gordura para queimar e Seattle mais uma vez sofrendo com problemas de plano de jogo chamadas ruins tanto ofensiva em especial defensivamente acho que o Ken Norton Jr. foi tostado pelo Matt LaFleur no primeiro tempo o primeiro tempo todo o Devont Adams brincou com a secundária foram 11 targets na direção dele para 8 recepções então isso prova quão ruim foi o aproveitamento defensivo de Seattle especial em terceiras descidas claro muito mérito do Green Bay Packers também agora é isso o Green Bay por mais que não tenha tido um futebol americano vistoso durante a temporada está na final de conferência e final de conferência é aquela coisa tudo pode acontecer claro que o favoritismo está no lado de São Francisco mas Green Bay venceu o Seattle do Russell Wilson então pode sim pode sim é um time que teve ótimas contratações então o Green Bay é um time que pode não assustar a primeira vista mas tem todas as condições de ganhar e provou isso nesse final de semana quanto a Seattle acho que Seattle precisa de uma mudança urgente na comissão técnica acho que o Pete Carroll ainda tem crédito ainda tem crédito mas precisa pensar na comissão técnica precisa pensar nos planos de jogo porque sim está sendo um limitador a Russell Wilson e a defesa com os nomes que tem tem tido performances muito ruins foi uma das piores defesas contra terceiras descidas foi uma das piores defesas pressionando o quarterback então Seattle precisa sim rever tudo que passa pela sua comissão técnica mas é isso ficamos por aqui antes de fechar esse podcast Antônio Curte mande o seu salve aí direto dos Estados Unidos suas considerações sinais bom pessoal é isso então estamos aqui direto de Miami nessa terça-feira eu vou para São Francisco chego lá na terça-feira à noite estarei aí algumas horinhas atrás em relação a vocês no Brasil e a gente toca o barco segue a vida tem podcast de prévia de final de conferência e você acompanha aqui no Profutu para mais podcast tem um outro podcast que a gente não sabe bem do tema o Davis vai decidir aquele podcast solo gostoso que ele faz e durante toda a intertemporada também acesse profutu.com.br assinar para assinar nosso site para prestigiar nosso trabalho você que gosta do nosso trampo certo e aí o nosso querido o Davis faz esse podcast solo nessa semana mas durante a intertemporada tem podcast nós dois e durante toda temporada regular tem um índice lá que vocês podem ver mais conteúdo e não é só mais podcast não tem mais texto tem mais análise tem análise tática tem muito conteúdo para o assinante do Profutu e é menos de 30 centavos por dia no plano anual tá bom segue a promoção lá com 50% de desconto no plano anual profutu.com.br assinar Davis meu querido que está aí no Brasil lá em South Tarragá eu estou aqui em Miami a Barra da Tijuca americana e seguimos a vida fizemos todo o estrago que podíamos obrigado a você Davis obrigado ao Júlio nosso editor que teve mais trabalho do que o costume para juntar as trilhas e a gente volta no final da semana com o podcast prévia das finais de conferência da NFL em loco tá bom um beijo para vocês e até a próxima é isso pessoal não deixe de assinar o nosso site como o Kurt falou tem muito conteúdo exclusivo muito material bacana não só em podcast mas também em texto análise dos jogos prévias as odds lá as picks nossas para você ganhar o seu dinheiro e te digo que a gente está no verde esse ano bem verde por sinal então é isso não deixe de nos acompanhar obrigado espero que vocês tenham gostado foi a forma que a gente encontrou de conseguir conciliar e que o podcast saia e que você possa nos ouvir espero que tenha ficado satisfatório e voltamos em breve com a prévia da rodada valeu um abraço e tchau